Amandinha, abre a cabeça do Steve pra ver o que que tem dentro. Ah, não! Olha! Um celular! Olha, tinha um celular na cabeça do Steve. Amandinha, mostra o celular. Mostra, Amandinha, mostra o celular. Aqui, olha. Olha, é novinho, Amandinha, é novinho. É meu, é meu. Vamos subir a escada pra ver se tem mais presente? Vamos! Sobe, sobe a escada, sobe muito alto. Sobe a escada, muito alto. Eu falei primeiro, ela é minha. Amandinha, você já ganhou o celular. Niki, vamos fazer assim. Você pega esse, aí depois o próximo é meu, tá bom? Tá bom, o próximo é meu. Um celular velho. Mas sobe. Aham, aham, aham. Eu até quero quebrar pra você. Eu nem queria mesmo. Agora eu vou ganhar um celular bem novo e vou escapar. O iPhone! O iPhone! O iPhone, cadê? Eu ganhei o iPhone. Eu ganhei o iPhone. Não, Amandinha, ganhei o iPhone. O meu também é bonito, vamos jogar. Eu ganhei o iPhone, eu vou mexendo, vou jogar. O iPhone caiu! Bem feito! Não sei nada. É, agora eu vou sem. Vou embora. Amandinha, o próximo baú é seu. Vai, Amandinha, abre a cabeça do Steve pra ver o que tem. Vai, Amandinha. Abriu a cabeça do Steve. Ah, não, não quero. É o quê? É o quê, Amandinha? Um papel! Um aviãozinho de papel! Vamos jogar! Tchau! Tchau! A gente tá subindo bem alto, né? Essa escada é bem alta, né? O que será que tem no final da escada? Vamos ver, né? No final da escada, né? No final da escada, né? Esse é meu. Não é meu, Niki, é meu. Eu não. Pois, Amandinha, sou eu. Não sei se você quer esse, Niki, que esse, então abre. Vai, Niki. Pera aí. O que é isso? O que é que tem? Põe no chão, põe no chão, põe no chão, Niki. Ah, mas bate. O filho de pequenininho! Ele é seu filhinho agora. Não consegue, não, 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 Niki. Não bate nele, não, Niki, tá aqui. Não quero, não deixa ele aí. Não quer ele, não, pequenininho? Não, pode ficar pra cá. Pega fora. Não, Amandinha, eu vou deixar ele no baú, então. Fica aqui no baú. Tá bom. Niki, não gostei que você não gostou do pequenininho, Niki. Não, não quero, não. Não quero pequenininho. Agora eu vou abrir outro baú pra mim. Abre! O unicórniozinho! Ah, que bonitinho. Gostei. Agora é o final da escada. O final! A gente tá chegando no final da escada. Vai, Amandinha. Abra, Amandinha. Vai, Amandinha, vai. Ah, não tem nada! Tá vazio, Amandinha. Ah, não! Nesse cabeção, não tinha nada, não. Agora é o final e eu vou dar um pulão. Todo mundo vem e pula. Pula! Pula! Pum! Cuidado, Amandinha! A Amandinha caiu errado. Agora tem um outro aqui. Vai, Niki! Deixa eu ver. O que é isso? É uma carroça. Uma carroça! Olha, Niki ganhou uma carroça no baú. Esse é o Niki. Tem um gnomo. Um gnomo? Gostou, Niki? Pode deixar. Gente, a gente fez primeiro a escada que sobe. Agora a gente vai fazer a escada que desce. A escada que desce. Vai abrir o brinquedo. Olha o foguinho, gente! O foguinho. Eu tô dando muita sorte, né? Vamos descer a escada. A gente já subiu a escada. Agora a gente tá descendo a escada. Meu, meu, meu. Vá, Amandinha. Escolhe. Vá, Amandinha. Abriu. Ah, não! O que é Amandinha? O tubarão! O tubarão! Corra, Abadinho, tubarão! O tubarão! Não baixei, não! O que é Amandinha? O tubarão! O tubarão! O tubarão grandão. Agora sou eu, né? Sou eu, né? Não, sou eu. Tá bom, Niki. Olha, um relógio! Um relógio! Um relógio de ouro! Não é de ouro, não. É pulseira amarela. Esse relógio não é de ouro. É falsificado, Niki. Não, é verdade. Agora eu vou abrir. Abrindo a cabeça do Steve. Um Nintendo! Um Nintendo! Um Nintendo! O celular também foi da boa! Ah, ele é Nintendo! Liga assim, Niki. Não. Liga assim, Niki. Liga assim, olha só. Liga assim. Mais tragado! O Nintendo caiu também! Não gostei, não. Me gostei? Não. A gente tem uma outra escada pra gente subir. A gente já subiu, desceu. Agora vai subir de novo. E lá em cima vai ter um presente legal pra mim. Vai, não! Olha aqui a cabeça. É meu! Abre, Amandinha. O que tem dentro? Ah, não. Você já olhou? Não. Tá vazio, Amandinha. Meu! Esse não é meu, então. Não foi eu que abri? Não, Amandinha. Tá vazio. Não vem falar, não. Não, eu vou abrir o outro. Não, Amandinha. Não. Esse é meu. Esse é meu. O que tem aí, Amandinha? Cadê? Ali é meu! Oh, caiu! Era um videogame. Alguém jogou videogame lá atrás. Era daqui. O que foi que quebrou a caixa? Amandinha. Foi que quebrou. Foi você que quebrou, Nick? Foi você? Foi. Foi sim. Alguém... Gente, alguém quebrou a caixa e jogou videogame lá longe. Tá bom. O próximo baú é meu. Não, 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 não. O próximo é meu... Tá bom, Nick. Eu vou deixar você abrir o próximo baú, tá bom? Tá bom. Cabeça do Steve. Abre a cabeça do Steve, vai. Ah, o que que é isso? É um videogame velho! É um videogame velho! Não gostou, não, Nick? A Nick não gosta de nada que dá de presente pra ela. Agora esse aqui é meu. Olha. O que? O que é? Vamos ver, vamos ver. Olha o pontinho. Eu gostei dele, é meu amigo. Eu vou andar com ele agora. O elefante é meu amigo. O meu amigão. Eu fico bem aqui. Ah, ele tá pesado. Eu vou ter que deixar ele no meio do caminho, porque ele é pesado, né? Vai. Agora vai, amantinha. Abre o seu palco. O que que tem dentro, amantinha? Põe. Tem. Tem. Ah, não, não. Amantinha é um boneco bugado, amantinha. Não gostei. Não gosto do boneco bugado, não, amantinha? Não. Ele tem um bracinho rosa. Gostou, não? Não. Tá bom. E a amantinha não gostou do boneco bugado. Agora a gente já tá no topo da escada. No topo. No topo. Olha, Nick, esse é o baú. Não tem nada. Tá vazio, Nick? Vai. Vai. Agora o próximo baú é meu. Não vai ter nada. Pulando. Põe. Cuidado, Nick. Pulando e pulando. Pulando bem aqui. Pulando bem ali. Agora eu vou abrir o baú. Olha, gente. Tudo que eu ganho é fofinho. Olha. Mãe já minha. Aí, gostei. Agora vamos descer de novo a escada. A gente já subiu, desceu, subiu, desceu. Agora é a última vez que desce, tá bom? Aí depois só vai subir mais uma vez, tá bom? Tá bom. Tá quase acabando. Sobe e desce. Vai, amantinha. Abre o baúzinho. Vai, baúzinho. Olha. Você ganhou, amantinha. Isso, o Nintendo. O Nintendo também, amantinha. Sim. Amantinha, joga o seu Nintendo lá embaixo e ganhou aqui. Não. Eu duvido, amantinha. Se for carajosa, joga o Nintendo lá embaixo, amantinha. Não, não jogo. Você quer que eu fique sem, igual você. Tá bom, então. Verdade. Eu nem queria o Nintendo mesmo, viu, amantinha. Nem gosto do Nintendo. Gosto, não. Gosto, sim. Gosto, não. Agora a Niki vai abrir. O que você quer, Niki? Vamos ver. Digri, corre. Guarda o Digri. Guarda o Digri, vambora. Corre, corre, corre. Descendo na escada, desce. Agora é a minha vez. Abre. Olha, eu ganhei um Minecraft original. Olha. Um Minecraft original. Não, amantinha, mas é o meu Minecraft original, amantinha. Você tá com inveja porque agora eu tenho Minecraft original. Tá com inveja porque o meu Minecraft agora é original, amantinha. Não, original não. É de mentira. Original, amantinha. Aqui, ó. Tá escrito original. Tá escrito original, amantinha. Olha. Um relógio. Amantinha, eu quero esse relógio. Não, é meu. Me dá, amantinha, me dá. Não é meu. Não. Me dá, amantinha. Me dá. Não. Me dá, amantinha. Bota aqui, amantinha. Me dá o relógio. É meu, é meu. Amantinha, eu troco o relógio pelo Unicórnio e pelo Minecraft original. Não, não, não. Eu quero relógio de qualquer jeito, amantinha. Nunca. Aí eu vou ganhar uma coisa melhor que você, então. Vai, Niki, abre aqui. Olha aqui, Niki. Olha o que eu ganhei. O que? Um controle de ouro. Também quero, Niki. Agora eu só fico tujando. O que é? Desculpa, Niki. Desculpa. Foi sem querer, tá bom? Agora eu vou ver qual é o meu... Tenho ou não? Eu vou pegar. É meu. O fone de ouvido. O fone de ouvido Bluetooth. Bluetooth. É meu. Agora eu vou sair correndo e vou pegar tudo na frente de todo mundo. Não. Não. Não vale. Vou sim. Eu peguei o fone de Bluetooth. Não vale. Eu peguei também. O Pikachu é meu. Não, eu peguei o próximo. Não, eu peguei o próximo. Espera aí, eu peguei o próximo. Espera aí, eu. Um cachorro. Pode chegar. Mandinha, volta aqui, Amandinha. Mandinha, volta aqui, Amandinha. Eu vou pegar o próximo. Volta aqui, Amandinha. Volta aqui, Amandinha. Volta aqui, Amandinha. Amandinha, volta aqui, Amandinha. Não, não. Eu vou fazer... Eu quebro tudo, Amandinha. Ótimo, é meu. Olha, gente, a gente chegou no topo. Não tem nada. Olha, mas a gente chegou no topo, gente. Eu vou apertar o botão. Não, não aperta o botão. Apera. Eu vou apertar. Não, Mandinha, não aperta o botão, não. Vou apertar. Não. Ih, pertei. Corre! Corre, corre, corre! Eu acho que no final todo mundo caiu, né? Fular! Fular!